Agora são 4 horas da tarde, eu estou aqui na UPA Central, recebemos várias reclamações de pessoas que vieram aqui buscar atendimento. Nesse momento ainda há muitos pacientes aqui, muita gente chegou aqui para vocês terem uma ideia, por volta de 7 horas da manhã conseguiram ser atendidos agora, próximo às 4 da tarde. Outras pessoas chegaram aqui por volta de 10 horas da manhã e agora que estão deixando aqui a unidade de pronto atendimento. A informação que a gente tem, eu conversei com funcionários aqui da UPA, é que na parte da manhã tinha apenas um médico atendendo e agora há 4 horas tem dois médicos fazendo atendimento aqui, muitas reclamações. Eu não fui atendida ainda, eu cheguei 1h30, na hora que eu cheguei 1h30 eles estavam chamando o pessoal das 7 horas da manhã, agora acabaram de chamar o pessoal das 11 horas da manhã, então quer dizer, eu vou ser atendida lá, passei 7 horas da noite porque eu cheguei aqui 1h30 da tarde. Eu tenho pressão alta, tenho diabetes, estava com uma dor no peito, aí meu marido foi lá e pediu para me atender depressa porque eu estava ruim, não estava aguentando esperar e mandaram esperar. Mesmo assim ficou esperando quanto tempo? Ah, mais ou menos uma hora, mais uma hora esperando. Aí me atenderam, meu marido foi lá e falou que eu estava ruim e me atenderam. Mas muitos pacientes não tiveram a mesma sorte. Teve quem precisou esperar até 5 horas para ser atendido. Eu cheguei, era 20 para as 10 e agora que nós estamos saindo. 4 horas da tarde? Primeiro eu tive que fazer um surfé, né? Aí o médico falou, eu já chamei o Lucas, eu falei, não chamou, eu não sou surda. O Lucas é o que da senhora? Ele é meu sobrinho. Qual o problema do Lucas? O Lucas estava com dor de cabeça, dor no olho e muita dor nas costas. Aí ele passou um raio-x agora e está quebrado aqui, a gente vai ter que fazer lá no ímã lá. E a justificativa é que não tem médico? É, não tinha médico. Tem um médico só chamando todo mundo. A classificação de risco está indo rápido, está chamando todo mundo na hora que chega. Mas médico não tem. Só tem um para atender e ele tinha parado de atender e ele voltou a atender agora. O seu José Milton, por exemplo, está aqui desde que horas, seu José Milton? Desde as 11. Já foi atendido? Foi, o médico é muito bom. Atendeu que horas? Me atendeu agora, 3 e meia. Qual que é o seu problema? Meu problema é com uma dor no braço, desde sexta-feira. Está vindo pela primeira vez? É a segunda vez. Eu vim no sábado, o médico nem pegou no meu braço. Hoje o médico me tocou, passou duas injeções, tomei, mandou eu tirar uma outra só. Não pode fazer por aí porque não tem como. O raio-x está quebrado. Tentamos contato com algum funcionário da organização social que é responsável pelo corpo clínico aqui da UPA Central para algum esclarecimento a respeito da falta de médico. Mas fomos informados que informações somente por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura.